Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal e eu já queria mandar um salve especial aí rapidão pro Adriano Rodrigues que me emprestou a conta que eu tô jogando aí com esse tijolão aí, tijolão mega super, é uma arma branca top. E com a Barret Ultimate, eu resolvi fazer logo uma gameplay aí, na realidade um For Fun aí, com essas duas armas ao mesmo tempo, são duas armas que eu não fiz ainda. Oita, o cara molecão tá ali. Duas armas que eu não fiz ainda. É, espera aí, deixa eu ver se o cara vai vir aí, não, vamos esconder aqui pra eu pegar ele no tijolo. O cara vai ficar puto, vai ficar puto porque aqui o mapa galera é Sniper, o mapa é Sniper. Toma, vai tipo, toma. Ai, puta merda. Peguei. Aê. Sim galera, é o seguinte, eu tentei gravar no mapa gladiador, mas não dá cara, eu sou muito ruim de faca. Não consegui gravar, não consegui fazer uns frags legal aí, resolvi trazer aqui pra aproveitar e fazer com as duas, entendeu? E eu acredito que vai ficar legal, vai ficar da hora. Vamos acompanhar aí. Já queria mandar um salve também pro Rael, pro Henrique, pro Everton, pro Sombra, pro Kakashi e pro Alessandro. Que são tudo do clã aí, do parceirinho aí. Queria mandar um salve pra todo mundo aí. E vamos lá, vou cortar. Não, não vou nem cortar, só tem um cara. A sala começou agora. E vou deixar rolar aí. Pois é, essas duas armas são muito show, viu? Barret, ela é bem rápida essa Barret aí, eu não sei se tem alguma diferença dela, mas ela é bem rápida. E além da skin muito bonita, né? Ela tem uma skin top e uma skin linda mesmo. Bora lá, agora eu vou me empenhar aí. Vou matar um pouquinho de tijolo e vou matar um pouquinho de sniper, pros caras não ficarem com muita raiva de mim. Vamos ver se esse cara é bom aqui de sniper. Opa, deu tempo nem respirar, nossa. Que bala, hein? Vou roxar, já vou pegar... Opa, meu... Ah, que é isso, jovem? De rifle, de sniper não aguenta? Vou ter que matar no tijolo mesmo, vai ser o jeito. Vou roxar aqui agora. Vou pegar na tijolada agora. Agora eu vou pegar na traição, vai ser nas costas. Porque eu sou chato, fazer que nem o meu amigo Fábio. Vou roxar aqui e tal. Vou pegar nas costas, cadê ele? Opa, eu vi ele aqui. Ele deve estar aqui em cima, que eu já ouvi. Olha aí, nossa, tá de uau, hein, jovem? Eita, opa, peguei. Que é isso, jovem? Você tá de uau? Que coisa feia, hein? Mas vamos lá, vou pegar o outro. Tá bem aqui, que eu já tô vindo. Opa, opa, opa. Ih, já me viu, já me viu. Ah, molecão, papô. Mas é isso mesmo, vamos lá. Vamos continuar aqui. A sala já tá começando a encher, a galera tá começando a entrar aí. Vamos ver se esse moleque manja, dá alpe. Alpe, cadê você? Ah, não tem ninguém. Vai vir ninguém corredor? Então tá, vai ser no tijolo, então. Bora lá, bora lá. Será que tem neguinho ruxando aqui? Tem não. Opa, moleque pegou aqui no corredor, vou pegar o que tá ruxando aqui. Peguei. Foi ruxar, era pra ter ficado lá. Muito top, cara. Olha, olha o tijolo aí. A galera que não curte a page, dá uma passadinha lá. Eu postei umas fotos lá com o tijolo lá. Uma comédia. Opa, peguei tudo. Caralho. Foi só um teco, cara. Foi só um teco. Essa foi recorde. Eu nunca acerto assim. Um slash, uma tijolada dessa daí pra eu acertar. É um Deus nos acuda. Mas acertei. Olha que o frag tá ficando bonito. Se esbarra um. A sala já tá enchendo, vai dar pra fazer mais kill. Sim. A respeito da page, galera. Você que não curte a page, dá uma passadinha lá. Opa, peguei. Tem muita coisa legal lá. Muita coisa top. Eu posto umas fotos lá de zoeira. Uma comédia lá. Olha o molecão aqui. Ah, meu Deus. A bala não saiu, cara. Só chora, hein, jovem. Que é isso? Deixa eu ver se os caras for sobreviver aí. Mas eu acho que vão morrer. Olha o cara. Olha a habilidade do moleque. Olha o bicho vindo, doido. Olha o cara vindo ali. Meu Deus, mano. Nossa, hein. Que é isso, jovem. Mira pra quê, né? Alto esquece, molecão. É rápido, hein. Sim, você que não curte a page, dá uma curtida na page. Já acompanha aí. Você que não é inscrito no canal, dá essa chance pra gente. Se inscreve. Tem vídeo todo dia. Eu faço de tudo pra postar às 10 horas. Quando eu não consigo postar às 10 horas, eu posto um pouco mais tarde. Que nem o vídeo de hoje. Mas tem vídeo todo dia. E é nóis. Tamo crescendo aí devagarinho e sempre, todos os dias. Vou dar um ruxão aqui no ar agora. Vamos deixar de papo, né? Vamos deixar de papo. Olha como é legal, ó. Dá um efeito. Parece que quebrou a parede. É massa. Não tem ninguém. Vou dar um ruxão aqui na praça. Não tem ninguém. Vou pegar a costa de novo, ó. Ó, o moleque tá pedindo. Ele não marca a praça, nem marca o ar. Vou pegar a costa. Eita, molecão. Eita. Cadê? Puta merda, peraí. Ixi, tem outro aqui. Tem outro, tem outro. Não, vou voltar. Vou pegar esse aqui. E cair, caralho. Ah, só tem um, pô. Só tinha um. Se eu tivesse que só tinha um, tinha ido. Vacilei, porque eu pensei que ia vir um de cada lado. Vamos lá, vamos lá. Caralho, sete kills só. Tá pouco, hein. Tá pouco. Vamos ruxar por aqui pra pegar mais kills, hein. Será que alguém ruxa, hein, do time deles aqui? Eu vou esperar. Ó, já tem aqui. Já tem. Molecão pular aqui, eu agarro no pescoço dele. Opa, errei, caralho. Ah, se peguei. Caralho, sou muito... Não, na arma branca não dá pra mim, não, cara. Opa, dois. Na arma branca não dá pra mim. Molecão rushou, plantou aqui no ar. Tá ali um. Opa, errei. Vamos ver aqui, peraí. Pegou. Opa, tem outro aqui, tem outro. Cadê? Vê se dá pra varar. Ah, o moleque tá aqui já. Ah, era pra eu ter peguei no tijolo pra ter ruxado em cima dele. Aí, ó. Fica um efeito zoado, cara. Fica um efeito massa na parede. Tá cá na cabeça do Bob Marley. Toma. Chega a funda, cara. Muita comédia. O efeito ficou bem legal desse tijolo aí. Ó, ficou da hora. Bora ver aqui se a gente pega mais... Opa, molecão. Correu, deve estar vindo gente dali. Vou dar muita cara ali. O varado, vamos pegar o varado. Cadê o molecão? Tá ali, será? É, tá foda, hein. Cadê? Correu? Correu, mano. Se ele correu, eu vou ruxar pra cima dele. Galera, não marca não, cara. O GR aqui tá foda. Vou pegar nas costas, que eu sou chato. Peguei um. Aí, tá tudo nas costas. Toma, dois. Vem, vem. Vem com o papai. Toma, três. Chupa, menino. Pode chorar. Pode chorar aqui. Aqui o choro é livre. Beleza, vamos lá. Vamos ruxar, menino. Agora o tijolo tá comendo solto, viu? Doze kills já. Já vou tirar o print aqui pra fazer a miniatura do vídeo. Vamos pegar aqui, peraí. Cadê o... Uh, acertei. Eita, molecão. Vai tomar a tijolada. Vai tomar. Oi. Caraca. Daí, peguei. Dois. Vamos descendo. Eita, errei. Três. Bora, menino. Vamos levar geral nesse round aqui. Vamos dar logo um ruxão aqui. Ver se tem alguém aqui. Ah! Molecão saiu esperando. Bandido. Ah, bandido. Toma. Pode ir mal, moleque. Pegou ele. O frag já tá ficando bonitinho, hein? Quatorze kills já. Beleza, vamos lá. Bora dar um ruxão aqui. Tá sendo bom que tá sendo rápido, ó. Já tá... Daqui a pouco fazia acabar a partida já. Cadê ninguém? Ninguém. Então vamos atrás. Vamos atrás de kill. O que eu quero é kill. Forfão é assim. Forfão é... O jogo é fazer kill. Se o cara ficar segurando demais no forfão... Opa! Ah! A bala passou no meio das pernas do cara. Meu Deus! Que é isso, jovem? Como é que você erra uma bala dessa? Quer ganhar não, desse jeito? Eita! Só errou. Mas o cast tá bonito. Não sei se eu corto. Não sei se já vai acabar. Não, já vai acabar também. Vou nem cortar, não. Meu time aqui tá vralzeiro. E o que é que vocês acharam do... Modo Brunão? O ruxo do Brunão foi foda, hein? Caralho, o ruxo do Brunão falhou legal. Mas vocês já viram aquele ruxo ali? Opa! Pega na faca, jovem! Ah... Quer não? Ó! O cara vai papar. Quer ver? Ó! Falei? Ah, se louco. Teve oportunidade. Brunão dando aquele ruxo ali é pica, cara. Ele jogar smoke ali... Ah, flecha ali na direita. Sai matando geral. Bicho é bandido esse... Esse aí, Brunão. Brunão é pica, né, cara? Fazer o quê? Bora atrás de kill. 10 barra 3 já no... 10 barra 1 já no... Nos rounds. Eita, meu time já tá ruxando. Vai levando geral. O time dele já tá miado. Ixi, já levaram. Foi tudo. Vou tentar pegar pelo menos alguém no tijolo aqui. Pera aí. Olha o cara ali. Caraca! Não deu tempo eu fugir não. O cara bugado. Meu Deus, cara. Faz tanto tempo que eu não vejo o cara bugado. Soubesse que tinha dado um tirão de barret nele ali. Eu vou puxar nele ali. Eu quero ver ele... Ele campe ali de novo bugado. Ele vai tomar. Vai tomar um varado. O cara malandro, cara. Ixi, antigamente eu fazia muito isso, ó. Dava umas bugadas na caixa, matava geral. Os caras ficavam puto, cara. Mas agora dá ban aí não dá pra mim, não. Mas quem sabe eu vou fazer uma CCzinha fake aí. Só pra zoar. Fazer a sala só com o amigo e bugar. Pra ver o que é que dá. O que é que eu gravo aí. Se vocês quiserem que eu grave bugando aí, avisa aí. Eu acho que eu não sei mais nem bugar nesse negócio. Tá com tanto tempo que eu não consigo fazer isso. Que eu não tento na realidade fazer isso. Bora ruxar aqui. Pegar kill. Só tô com 14 kill aqui. Pegar pelo menos 20 kill aqui nessa sala. Opa, devagarinho, devagarinho. Cadê o moleque? Olha o cara bugado ali. Meu Deus, cara. Vai tomar. Caralho. Caralho. Vara não esse negócio? Tem outro, é? Tem não. Ah, não. Tá de brincadeira, cara. Quatro tiros pra varar. Tá doido? Cara de sorte a bala passando do lado dele. Vamos lá, vamos lá. Vem, vem. Bugar aqui pra Barrett. Bug pra Barrett. É, foi tenso, viu menino? Só se ele bugar lá naquela caixinha de ferro lá. Porque nessa de madeira aí já era. Vou quebrar a cabeça dele se ele tiver bugado. Dá uma tijolada na testa dele agora aqui. Cadê se ele tá bugado ali? Olha o bandido que tava bugado agora. Meu Deus, cara. Cadê? Cadê os molecão? Tem ninguém? Já morreu geral. É, morreu geral já aqui. Aqui tá tudo limpo, jovem. Bora atrás de kill, atrás de kill. Cadê? Cadê? 17 kills já. Olha aí, tá bem aqui. Tá bem aqui. Cadê ele? Tá não. Deve tá na rampa. Opa, tá rampa. Vou pular no pescoço dele. Vai, toma. Toma. Ah, meu Deus, moleque. Correu, eu não acredito. Ah, o cara papou, cara. Que bosta. Errei duas tijoladas, cara. É foda, viu? Tem que recuperar esse skill aí. Vou ficar sem esse skill, não. Tá doido, molecão. Então, 17 kills. Fechar os 20 aí. Já vai acabar. Já vai acabar. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Já deixa o teu like aí. Se você tá assistindo até agora, já queria agradecer. Assistindo até o finalzinho do vídeo aí. Ainda tem mais um round, mas... Já tô me despedindo. Inscreva-se no canal. Deixa o teu like. Vou dar um rush do macaco louco agora aqui. Vou pegar geral agora. Último round, último round, vale tudo. Bora lá. Ruxa, 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 ruxa. Pra cima deles. Colei. Opa, peguei um. Tá, caralho. Errei. Errei. Nossa. Peguei dois. Ruxa, ruxa. Pra cima deles. Pra cima deles. Tá aqui o moleque. Peguei. Peguei outro. Ah, moleque. Eu falei, eu falei. Ninguém me escuta. Cadê? Tem outro? Bora, menino. Aparece? Caralho. Caralho, moleque. Tava bugado aqui de novo. Valeu, galera. Não esquece do teu like. Inscreva-se. Tamo junto. Fui. Ah, moleque. Me removeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.